E depois de uma trégua, o calor voltou a dar as caras aqui no rio e claro, o bom carioca se vira para enfrentar as altas temperaturas, olha só. Depois de uns dias de refresco, ele voltou a brilhar forte lá em cima e a esquentar pra valer aqui embaixo. O suor chega a escorrer e não adianta, mesmo acostumado com o sol escaldante do Rio de Janeiro, o carioca tenta se virar como pode para não derreter. Com a temperatura beirando os 40 graus, a praia é sempre a melhor pedida e acaba virando a segunda casa de quem pode curtir e aproveitar. Mas o calor está tão forte que ninguém quer ficar longe da água. E quando se tem um chuveirinho assim, pertinho então, prato cheio para se refrescar. Pode faltar um chuveirinho, uma ducha bem gostosa depois do banho de mar para aliviar esse calor. Mas enquanto uns relaxam, outros precisam trabalhar. E olha a proteção. É assim que o Birajara faz há 20 anos para minimizar os impactos das altas temperaturas. Depende disso para conservar o corpo, para não pegar câncer de pele, alguma coisa assim. Até o pé, nasce bolha no pé e fica ruim de caminhar. A Cristiane trabalha como barraqueira há 23 anos no mesmo ponto em Ipanema, na Zona Sul. Enfrenta a areia quente, vai de um lado para o outro, mas sempre que pode, espera e atende os clientes na sombra. A gente tem que tomar cuidado e se hidratar muito, ficar na sombra quando sempre puder. A gente atende o cliente, depois a nossa base é sempre a nossa barraca. Para enfrentar o calorão, tem mesmo que se proteger e se hidratar. Seja com uma clássica água de coco ou até mesmo com uma caipirinha gelada. Brendão que o diga. O americano quase carioca mora no Rio há seis anos. E hoje deixou o home office de lado para matar a sede com os pés na areia. Trabalhando em caça, olhando o sol aqui, me pedindo praia, eu me resolvi para sair da caça correndo para a praia. Muito bom, é muito bom para matar calor. Não tem nada mais.